Música Meu nome é Amy Beth Travis e sou de Pottstown, Pensilvânia. Eu vim aqui hoje ver o Dr. Brad porque tem uma descamação terrível na sola dos pés que me atrapalha para andar, faz ferida e sangra e tenho isso desde os oito anos. Os meus pés parecem cheios de escamas, a pele é grossa e ela descasca. Pode entrar. E quando piora muito, parece que tem uns homenzinhos com facas ali machucando ainda mais os meus pés e abrindo feridas quando eu ando. Eu quero me livrar dessa dor. Eu vou ver a Amy Beth Travis hoje. Eu vi no prontuário que ela é da minha cidade e eu não vejo a hora de cuidar dela hoje. Oi, Amy. Oi. Tudo bem com você? Feliz Natal. Pra você também. Que bom te ver. Eu vi que você é da minha cidade. Sou, sim. Ah, Pottstown. Pensilvânia, né? Isso. E ela tá bem enfeitada agora, pelo fim de ano? Acho que tá bem legal. Tá bem festiva. Eu imagino. Eles costumam se esmerar nisso. Eu sempre gosto de dar uma volta lá com a minha mãe e com o meu pai pra ver as luzes de Natal. Com certeza. Eu não moro mais perto da minha cidade. Só de ver alguém daquelas bandas é sempre uma delícia. Principalmente no final de ano. Tudo bem, então. Me fala um pouco sobre os seus pés. Há muitos anos, eu tenho uns calos nas solas dos pés e eles abrem e sangram. E quando isso acontece, dói muito pra andar. Muitas vezes, quando eu tiro o sapato, eles estão cheios de sangue. Ah, não. E os pés doem terrivelmente. Claro. É muito ruim. É como se tivesse umas facas ali. E eles coçam? Terrivelmente. Muito. Uau. Então isso tem realmente atrapalhado a sua vida. Sim, bastante. Então, eu tenho isso desde os oito anos. E nenhum medicamento resolveu o problema. Eu já fui a um dermatologista, mas nada resolveu. Alguém mais na sua família tem isso? O meu pai tem e a minha mãe também tinha. Dos três, o meu caso é o pior. Tá bom. Eu até tenho uma ideia do que tá acontecendo, mas eu preciso ver primeiro. Certo. Aí vamos tentar resolver. Tá bom? Isso. Deixa eu tirar a meia agora. Dá pra ver que tá descamando. A pele tá saindo, né? E a pele tá muito, muito seca. É uma das peles mais secas que eu já vi. Então, olhando pros pés da Amy, eles parecem bem doloridos. A situação tá bem ruim. É como se ela tivesse pisado em brasas de carvão. Essa situação foi piorando cada vez mais com o tempo. E se não for tratada, a pele dela vai ficar dura como uma pedra. Puxa vida, a pele tá muito, muito seca. É uma das peles mais secas que eu já vi. Dá pra ver que tá descamando, né? Ó, a pele tá saindo até. Eu tô com a Amy Beth Travis no consultório. Ela é da mesma cidade que eu, Podstown, Pensilvânia. Os pés da Amy parecem tão doloridos. A situação tá muito ruim. É como se ela tivesse pisado em brasas de carvão. Quando eu acordo, a cama tá sempre cheia de pele. De noite não tem nada. De manhã descascou tudo. Bom, o que tá acontecendo com os seus pés agora? Parece que é uma grande tendência a calos. O termo médico pra isso é queratodermia plantar hereditária. A sua família tem hereditária. Plantar na sola do pé. Queratodermia é que é a queratina da pele, tá? E a sua pele tá muito grossa. Também tem essas áreas em carne viva. E o jeito de tratar isso é com esfoliações periódicas. E nós vamos fazer uma hoje. Certo. Tá? A gente vai tirar toda essa pele morta daí. E depois disso, você vai usar alguns cremes. Uma coisa que vai deixar a sua planta do pé bem mais macia e hidratada. E que vai ajudar a remover essa pele morta. E com isso tudo, nós vamos deixar os seus pés bem mais macios. Tá bom? Tudo bem. Legal, vamos lá. O meu plano de tratamento pra Amy é usar o meu dremel e tirar todo o excesso de pele morta. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que tomar muito cuidado pra não feri-la. Porque eu sei que essa área tá muito sensível. Olha, se ficar muito quente, eu quero que você me avise, tá? Pra gente parar um pouquinho. Uh, tá ficando quente. Ai, desculpa. Tá tudo bem, desculpa, tá? Eu vou ter que me acostumar com isso. Tudo bem. Eu não esperava isso. É, não é muito agradável. Avisa se esquentar, tá bom? Eu comecei a tratar os pés da Amy e a impressão que deu era que tinha um monte de neve caindo no chão. Ou sucrilhos no prato da Lucinha. E acabou. Então, agora eu vou aplicar um creme de ureia. E o que a ureia vai fazer é tirar todos esses calos e vai deixar a sua pele mais renovada e mais macia também. Além disso, eu vou te prescrever um esteroide e um fungicida pra passar. Mas hoje eu vou aplicar a ureia. E aí, em casa, você vai ter que usar a combinação de cremes e vai ter que passar no pé todos os dias. Tá bom. Seus pés vão melhorar bastante. Eu retirei toda a pele seca dos pés da Amy. O próximo passo vai ser aplicar o creme de ureia pra poder amaciar os calos. E ela vai ter que continuar a fazer isso em casa. Eu sei que os três tipos de creme que eu prescrevi vão ajudá-la e deixar a pele muito mais saudável. Já fez uma massagem nos pés? É a primeira vez que eu deixo alguém mexer nos meus pés por tanto tempo assim. Por um cara de potes, não. Tudo bem. A aparência melhorou bastante, né? A gente tirou 90% dos calos que estavam aqui. Vai ficar meio sensível em algumas áreas. E com certeza, vamos ter que fazer outra esfoliação depois que a pele ficar um pouco mais saudável. Foi um ótimo primeiro passo e eu acho que ficou ótimo. Eu vejo você daqui a um mês, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer conhecer. O prazer foi todo meu. Até mais. Tô super feliz por ter visto o Dr. Brad hoje. Os meus pés nunca estiveram tão bem assim em 35 anos. O Dr. Brad é um orgulho para a Podstown. E aí E aí Obrigado.